Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos, bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e hoje nós vamos abordar a economia açucareira. Gostaria que você fizesse a inscrição no canal. Vamos expandir o canal e ative também as notificações. Fique atento, porque muitas aulas boas chegarão. Vem comigo. O açúcar tem origem asiática. Na antiguidade, indianos, chineses, utilizavam açúcar como medicamento, remédio. Só depois que, aos poucos, o açúcar foi sendo introduzido nos hábitos alimentares. Os árabes levaram a cana de açúcar para a Península Ibérica, para Portugal. E os portugueses cultivaram a cana em suas ilhas atlânticas. Os portugueses não encontraram de forma imediata metais preciosos no Brasil. Sendo assim, Portugal recorreu a cana de açúcar visando sustentar a colonização. A pergunta que surge é a seguinte. Por que o açúcar? Vem comigo. O açúcar era um produto caro, facilmente vendido, facilmente comercializado. Os portugueses já conheciam a agricultura da cana. E eu não poderia deixar de mencionar que a terra e o clima no Brasil eram propícios. O açúcar foi o gênero escolhido por Portugal para sustentar a colonização. A produção açucareira brasileira se assentava no modelo plantation. E plantation é um modelo de organização da produção agrícola, caracterizado pela grande propriedade rural, pela monocultura, pelo trabalho escravo e para a produção destinada ao mercado externo, exportação. Latifúndio, monocultor, escravista, exportador. Plantation. Talvez você tenha percebido que a produção açucareira visava à exportação e não consumo dentro da colônia. A produção acontecia em grandes propriedades rurais denominadas engenho. O engenho era a unidade de produção açucareira. Uma fazenda que se dedicava à produção do açúcar. E o engenho era todo o espaço, toda a unidade. terra, plantação e as construções. Tais como casa grande, senzala, capela e a fábrica de açúcar. A casa grande era habitada pelo senhor de engenho, família e agregados. A senzala, o espaço destinado aos escravos. Lá os escravos se confraternizavam. Na capela local, aos domingos, eram realizadas missas, batizados, casamentos. Só que eu chamo a sua atenção para a fábrica de açúcar. Nesse local, ocorria a produção açucareira. Aconteciam as etapas da produção açucareira. Na fábrica de açúcar, a cana era esmagada. O caldo engrossado ao fogo para se atingir o melaço. O melaço colocado em formas. As formas expostas ao sol para que o melaço endurecesse. Chegavam nos pedaços de açúcar. Um açúcar mais sujo, um açúcar mais escuro, açúcar mascavo. O açúcar mais consumido no continente europeu era o refinado. Entenda uma coisa. Se o senhor de engenho quisesse vender o açúcar mascavo, poderia. Não tinha um amplo mercado. Se o senhor de engenho quisesse de fato investir em sua produção, teria que refinar a produção. E é nesse exato momento que entram os holandeses. Os holandeses dominavam as técnicas de refino. Controlavam as técnicas de refino. Não existiam refinarias em Portugal, muito menos no Brasil. Os holandeses participavam do empreendimento açucareiro brasileiro. Detalhe. Ofereciam uma logística. O envolvimento holandês não se limitava ao refino. Os holandeses participavam da atividade açucareira brasileira, controlando as operações de financiamento, distribuição, transporte, comercialização e refino. O envolvimento holandês no empreendimento açucareiro brasileiro era rentável, lucrativo. Segure essa informação. Ela irá se conectar depois com a aula de invasões holandesas. A sociedade açucareira era litorânea. Eu me refiro à sociedade que se forma em torno da produção açucareira, litorânea. Só que eu mostro outras características da sociedade açucareira. Litorânea, patriarcal, estamental, endogâmica e aristocrática. Em uma sociedade patriarcal há orientação masculina na organização social. A sociedade açucareira era estamental. A sociedade açucareira era estamental, com pouca mobilidade social, pouca movimentação social. Endogâmica, pois os casamentos aconteciam dentro do mesmo grupo social. E uma sociedade aristocrática. A riqueza na sociedade açucareira era definida pela quantidade de terras e escravos. Existe um conceito que vem sendo muito discutido nos vestibulares. É do historiador Ciro Flamarion Cardoso. Chama-se brecha camponesa. Vamos entender a brecha camponesa. Alguns escravos recebiam dos seus senhores pedaços de terra, para que pudessem explorar a terra. Da exploração, retiraram o necessário para a sobrevivência dele da família. Quando esses escravos conseguiam produzir em excedente, o a mais era até comercializado. Veja que interessante. Escravos que recebiam dos senhores pedaços de terra, espaços de terra. Esses escravos lembravam camponeses. A brecha camponesa é uma abertura, é uma possibilidade no sistema escravista colonial. Espero que você tenha curtido a aula. Mostre pra gente, deixe o seu like. No caso de dúvidas, acesse os links na descrição. E não se esqueça, existem muitas videoaulas esparramadas por aí. Vá lá, visite essas aulas. Um abraço!